E olha, com o preço dos combustíveis cada vez mais alto, muita gente está optando pelas motos. E não é para menos, né? Gasolina ultrapassando aí os R$ 4,15 na maioria das cidades, as pessoas tentam buscar formas mais econômicas. Em Presidente Prudente, as vendas de motos estão aquecidas. As concessionárias, inclusive, registraram um aumento acima de 20%. Vamos ver. O Marcos é corretor de seguros. Para atender os clientes, vai de moto. Usar o carro só quando chove. Motivo, economia de combustível. Trabalhando com a moto o mês inteiro, em comparação se fosse com o carro, ela vai gastar, o carro gastaria umas duas, três vezes a mais do que a moto. E a moto, né? Vai ficar melhor, mais econômica um pouquinho. A locomoção para poder sair de um lugar para o outro, deslocar é bem mais rápido, melhor também. Quem opta pela motocicleta está preocupado justamente com o abastecimento. E com os preços dos combustíveis nas alturas, as vendas das duas rodas estão aquecidas. Segundo a Anitta, gerente de uma concessionária, os novos clientes trocaram o carro pela moto. Hoje é um outro tipo de público que nos procura. É aquele cliente que tem um veículo e que precisa da moto para poder substituir o gasto do combustível. As negociações das motos zero quilômetro cresceram, de acordo com a gerente, quase 39%. As vendas saltaram de 130 motos em janeiro de 2017 para 180 no primeiro mês desse ano. Eu gasto 600 reais de combustível, eu vou pagar 450 reais em uma parcela da moto. Ainda sobra dinheiro para abastecer, bom, eu vou levar. Então essa é a conta que eles chegam aqui fazendo e acabam indo embora de moto. Quando é assim, o mercado das usadas também melhora. A Jaqueline, dona de concessionária que também revende, já sentiu diferença. A gente percebe que até pessoas que nunca teve motos estão vindo procurar, estão vendo valores de financiamento para ver se cabe no orçamento, mas isso está sendo muito interessante. Nessa busca por economia, até motos como essa daqui, de alta cilindrada, ganharam a simpatia dos consumidores. Com preços aí na média dos 30 mil reais, o consumo de combustível, segundo a fábrica, chega a ser de 24 quilômetros por litro de gasolina dentro da cidade. De acordo com especialistas, um carro dos que consomem menos combustível, a média fica na casa dos 10 quilômetros por litro na cidade. Claro que o preço das grandonas não se iguala às motos menores, mas a empresária Jaqueline explica. Atualmente há uma recuperação econômica e o crédito está facilitado. Nós temos motos que a pessoa dá um 20% de entrada e o restante ela parcela numa condição bem favorável. Tamanha a procura por motos que a Secretaria de Assuntos Viários divulgou que são mais de 47 mil delas pelas ruas de Prudente. Unanimidade de praticidade e economia para o uso urbano, pelo visto, esse número deve crescer ainda mais. Economia, agilidade, facilidade para estacionar. Se você gasta um carro, em uma semana você roda com moto o mês inteiro.